O carinho da galera, o rei do gueto, o netinho de palmas! Agora depende da Câmara, né? Que há uma reação das forças conservadoras contra o Estatuto. Então é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Jesus, meu pai! Ó os demônios aí, ó! Ô, que mãe de Deus! Ô, é que eu badei enxum de gancho! Nós somos praticamente metade da população desse país. Aqui no Congresso Nacional, nós temos um senador negro, que é esse que vos fala. Que vocês estão tomando a terra areia. Que vocês chegaram, meu filho. Quem chegou na década de 70? E quem nasceu aqui? Alguém me ouve e as pessoas dizem assim, por que um canal para negros? Isso é racismo ao contrário. Essa luta da comunidade de Nhaninho, ela tem que ser uma luta a nível nacional, porque pode cair em efeito dominó para as comunidades do Brasil inteiro. O Estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. As negras foram estupradas no Brasil. A miscigenação se deu pelo estupro. E isso se deu de uma forma muito mais consensual. Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O Estatuto vai ficar eternamente na gaveta. Se não tiver um fosso, não dá um fosso... Você não recebeu o fosso, não, pô? Bati no tambor na go Que eu quero brincar Eu sou Valô Aue Das onzas do mar De barbeiro de lado E vou sonjar Nós temos um grupo de americanos que estão indo para investir na nossa televisão no Brasil. Queremos que o nosso quilombo seja demarcado, seja titulado, porque é direito, está na Convenção 69. Neste momento, o senhor presidente da República. Eu sou raça de nagoores, não é, vaiquinha?